Você ama pre-deluxe? Mano, por que você tava falando que o bagulho... Metralhadora! Leva a sério o bagulho, chat. Porra de Sidoka. Sidoka é um caralho, certo? Meu nick é isso aí, rapaziada. Forte abraço. Foi mal aí, Sidoka? Você tá ligado, mano? É aqui, tá ligado, mano? O chat não queria ver seu álbum aí, Sidoka. Você tá ligado? Aí eu falei, não, chat. Nós tem que ver esse álbum do Sidoka. Você é louco, brother. Nossa! Né? Oh, wow! Perfume! E se eu sumir? Tem um motivo? Deixa uma uva na cama? Mal acostumada? Baby me espera! Nossa, isso tem cara... Só pelos nomes, eu sei que vai ser muito bom. Potencial? Potencial de álbum do ano? Potencial? Nossa, já gostei. Três segundos desse beat, muito chave. Marca de batom, cheiro de perfume, vidro de cordeira e ela fuma muito. Perco meu assunto quando eu te vejo, quando eu percebo, tá tarde demais. Ela muda a voz do pão, eu não sou mais um. Sendo muito bom, joga mesmo, é mais bom. Perco meu momento quando ela tá perto, sei o que mereço, tão beijando e merda. Meu nome dizia que pouco cedo perdi, com pouco mesmo vencei, sou louco mesmo. Calma tá batendo na nossa porta, tá importando coisa que não importa. A luz do que veio com o cheiro dela, tipo a atriz, protagonista da novela. Quente como vela, sopra, sopra, noite que tá fora, obra, prima, foda. Minha é paraíso, viva, paraíso, viva, paraíso, vida, cicatriz, toda minha ferida. Você tá bem-vindo a minha linha, vinha, tinha muita tinta, ainda vai, 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 tira sua calcinha. Mentira pra mim, dizer pra mim, quero a minha, ah, tira pra mim, dizer pra mim, quero a minha, ah, quero a minha, ah. Marca de batom, cheiro de perfume, vidro de cordeira e ela fuma muito, perco meu assunto quando eu te vejo. Quando eu percebo, tá tarde demais, ela muda a voz do pão, eu não sou mais um. Você não é muito bom, joga mesmo a bum, perco meu assunto quando ela tá perto, sei que merece. Tem marca de batom, cheiro de perfume, vidro de cordeira e ela fuma muito, perco meu assunto quando eu te vejo. Quando eu percebo, tá tarde demais, ela muda a voz do pão, eu não sou mais um. Você não é muito bom, joga mesmo a bum, perco meu assunto quando ela tá perto, sei que merece. Várias, 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 várias. Marca de batom, cheiro de perfume, vidro de cordeira e ela fuma muito. Marca de batom, cheiro de perfume, vidro de cordeira e ela fuma muito. Marca de batom, cheiro de perfume, vidro 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 de perfume, todo o álbum do mc kevin e e e tá ligado mano parece um 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 mc kevin com down syndrome uma coisa assim tá ligado tipo tá louco bro what the fuck 4 minutos E se eu sumi será que ela senti foda? Central na RN mandou 5 reais da uma moral no meu som e nosso canal de VFX depois irmão Fechou, brother Provavelmente vai ser melhor do que isso daqui Cê tá ligado? Que, uau Mano, isso daqui é música pra puta, brother Eu vou mentir não Tu não vai pegar eu entrando no carro do meu amigo E falando, nossa, mano, bota essa nova sirdoca aí Tá muito chave Cê tá ligado? Se meu amigo entrasse no carro e falar Nó, toca essa nova do sirdoca aí Eu vou olhar pra ele na cara e vou falar What the fuck? Tipo, brother, cê vai andar Cê tá ligado, né? Tipo, brother, cê vai pegar um Uber, né? Passou a tocar o seu sirdoca no Uber Coisa a perder Metralhadora Que eu tô de Versace, que eu tô de LV Uma bem aí, baby Que cê vai precisar, mano Tem muitas coisas por vir aí Cê vai aprender É esse cara é conteúdo Tá debatendo na porta de quem vai ficar Tamo junto, brother Eu tenho um motivo pra vencer E ela não para de crescer E conquistar Merecer E foi suor do trabalho What the fuck? De quem vai ficar De quem vai ficar De quem vai ficar De quem vai ficar Quatro minutos de um som assim Is crazy, bro Cara, cê não tem amigos não, mano? Cê não tá mostrando isso pra ninguém, não? Opa, poeta Primeira coisa que eu falo pra qualquer filha da puta Tu mostrou isso pra sua mãe? Cê mostrou isso pro seu pai? Cê mostrou isso pra sua irmã? Tu mostrou isso pra um primo? Eles gostaram disso? Não é possível, brother Não é possível, brother Tipo, não é possível, brother Mentira pro sua cara, bro Mentira pro sua cara Melhor do que o TZ do Coronel Melhor do que o TZ do Coronel Ei, brother Vou falar a verdade Cê bota Sidoka Cê bota TZ do Coronel Caralho, eu escuto o Sidoka dez vezes Antes que eu escuto um som do TZ do Coronel Caralho, isso aqui é um vídeo, viado Espera aí Metralhadora Centralner me mandou cinco reais Esqueci o link, cacá, tá aí Cigaragem de graça Caralho Tamo junto, brother Cara, até que começou bem, viado Por que que ele tá falando assim, brother? Que tem chance Tamendo contra as voltras Quem tá fazendo esses VFX, viado? Ah, ele tá falando coisas! Vem com... ah, veni... veni... veninoso! Perigoso! Meio da púpula! What the fuck? Eu sei que tu é mentira Oh! HA! Bajas! Wow! What the fuck? Nah, run that back! Run that back! That was crazy! Musa, usa, blusa, rua, sua, rua, eu discordei! Wow! 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 Guys! Não tem mais! I just wanna ever... I just wanna... find out for the fuck... … Why? 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 Meu cérebro tá literalmente Derretendo aqui, bro Tipo, eu normalmente Falo isso zoando, mas eu prometo Na minha vida, esse cara não tá falando absolutamente Nada, brother Agora Cês tá ligado? Quando cês falam Ah, playboycote do Brasil This nigga is playboycote Do Brasil, yo, esse cara fala nada Cê não vai ter que entender porra nenhuma Que esse cara tá falando, literalmente, brother Esse cara tá Bro, what the This guy This guy is Cardi do Brasil Tipo, eu não ia duvidar Se esse filho da puta ia fazer um som falando No face No face No face No face Eu lembro uma palavra que ele falou Ele falou Rua, pula, rua Sua rua Minha rua Sua púlpula Desculpa Yeah, this shit was ass Tem mais Hã? Perdi uma luta recentemente Tá bom Até o cara da câmera tá rindo Mitralhadora Se doca mandou dois reais Se eu mandar quinhentos reais Você skip isso E ouve o álbum do Big Rush Caralho Caralho Você sabe quem que parece assim, mano? Se ligou Que que aquele cara do Jack S Que que aquele cara do Jack S No, o Johnny Knox viu Parece o Johnny Knox viu, viado Parece o Johnny Knox viu ele, mano Papo Eto Do lado, assim Caralho Isso é ele pra caralho Esse cara aqui é um crecudo So f***ed up, bro I ain't gonna have my fault Let me, let me finish this up, man Let me finish this up Eu te deixo mal acostumada Tudo que você me pede tapa Eu te dou palmada Quer tá sempre bem acompanhada Mano, vou te falar a verdade Nossa, isso aqui é muito chave Esse EP, esse álbum Não sei nem que pôr é esse aqui Isso é um EP? Isso é um mixtape? Nossa! Ô, Sidokan Muito chave, brother Só regresso pra você, mano Pra poeta, brother Que você, mano Pega e conquista tudo na vida, brother Você é muito chave, brother Álbum do ano Você tá ligado, mano? Isso aqui foi um 10 Papo reto, brother Uau, muito bom, mano Obrigado aí pra eu ter gastado meu tempo Você tá ligado, brother? Muito chave Valeu, chat Pra forçar eu escutar essa bosta aí Tamo junto, mano Tô louco Lava sério